Continuamos o cenário político de hoje, hoje sexta-feira estamos conversando com a candidata, a prefeita de Mossoró, candidata à reeleição Rosalba Ciardini. Você participa, interage com a gente, temos aí nossas redes sociais, estão na sua tela aqui embaixo para você participar com a gente. Pode mandar a sua mensagem, manda, posta também aí na sua rede social, marca o cenário político, usa a nossa hashtag cenário sabatina, fica à vontade para participar do programa com a gente. Vamos direto já para as nossas perguntas. Candidata, no primeiro semestre de 2019, houve até uma pequena polêmica ali de quem seria a mãe do projeto na Câmara Municipal, mas enfim, foi aprovada a Patrulha Maria da Penha. Foi sancionada pela senhora no segundo semestre e desde então, já estamos em novembro de 2020, mais de um ano dessa aprovação e dessa sanção e a Patrulha nunca foi, nunca entrou em operação. Por quê? O que é que está faltando? Ela está, começa a entrar em operação. Isso é que você precisa saber. Inclusive com um projeto que eu quero parabenizar a nossa guarda e foram eles que fizeram, apresentaram e nós ganhamos esse projeto através do Ministério da Justiça para implantação da Patrulha. Os equipamentos já estão sendo licitados, toda a estruturação, treinamento, a preparação, já existem reuniões para que isso comece a funcionar. E tem uma coisa que vai ajudar muito, que é o que nós vamos dar para ter o suporte. É a Casa da Mulher Brasileira. Vai ser a primeira cidade do Rio Grande do Norte. Inclusive os recursos já estão no sistema para a construção da Casa da Mulher Brasileira. Ela vai ficar localizada. Sabe onde é o CER? Vocês já estiveram lá? Ali na Francisco Pascoal? Onde nós construímos o Centro de Especialidade em Recuperação? Centro Especial de Recuperação, o CER. Por trás. Não tem um campo de futebol? O campo fica aqui naquele terreno, dando para a Avenida Rio Branco. Ali vai ser construído, já mandamos para o Ministério, o terreno, que é do município, para construir ali a Casa da Mulher Brasileira, que eu digo que é a Casa da Mulher Mossoroeira. Essa casa vai dar o suporte jurídico, o suporte de apoio psicológico, de apoio de segurança às mulheres vítimas de violência. Então, vai ser algo que a gente vai ter uma continuidade. Não é só a patrulha detectar, as pessoas vão ter, com certeza, esse é um trabalho que nós temos que fazer em parceria guarda, também com a Justiça e com a Polícia Militar especializada na questão da mulher. Eu acho fundamental. Nós não podemos mais aceitar tanta e tanta violência, tanta coisa que vem acontecendo e que fica impune, como se a mulher não tivesse valor. A mulher tem valor, sim. A mulher precisa ser respeitada, precisa ser valorizada. Ela está em todos os postos de trabalho, ela está à frente dirigindo, ela é a razão de todos nós estarmos aqui, porque ela que conduz, a verdade é essa, conduz o lar, conduz a educação, enfim. Ela precisa do respeito e do apoio que eu sei, que não só as mulheres estão, concordam comigo, mas também os filhos, os homens concordam nessa questão. Candidata, a gente sabe que, além das questões da zona urbana, a zona rural de Mossorola tem desafios tremendos, né? Eu tenho acompanhado essa lamentação da zona rural, sobretudo com relação às estradas, há pelo menos dois anos, de maneira diária. E a gente recebe informações das secretarias que há sempre aquela coisa de deixar a chuva passar, vai ter a licitação, mas dois anos é um tempo bastante extenso para que as coisas saiam do papel e, de fato, aconteçam. O que é que o Mossoróense, que vive na zona rural, pode esperar com relação à atenção do governo municipal para esses problemas que são tão latentes? Olha como o Mossoró mudou. Realmente, nós tivemos dificuldade, porque eu não encontrei mais a patrulha que existia para fazer as estradas que deixei quando... que sabia que existia. Não encontramos mais nada. Para fazer, tinha que alugar. E recursos não tinha. Era como se eu quisesse fazer... numa casa assim, um pirão e não tinha varia. Então, por maior que fosse a vontade de comer esse pirão, não tinha varia. Então, mas nós licitamos agora com recursos do Finiza. A licitação foi concluída. A CLC foi a empresa que venceu. Já está com quatro frentes na zona rural. Porque passar só uma máquina é um paliativo. Eu quero estradas vicinais, pissarradas, bem compactadas, como fiz no passado e que até agora estavam durando. Quando eu fiz em 88... Você acredita que ali na região de Alagoinha? Em 88... 89 as estradas foram feitas. De lá para cá, ninguém fez mais. Naquele sistema, pissarrado e surgiram muitas outras comunidades. Então, nós já estamos. Para quem quiser saber, uma frente lá no Coqueiro, vindo de encontro a outra que está na estrada de Alagoinha, subindo ali para as Quatro Bocas. Nós estamos... Vamos começar também a outra frente. São quatro. Outra ali para a região do Jucuri e outra para essa outra região. São 111 milhões e 200 mil reais que foi licitado, recursos finiza, que já está em andamento e que, como a empresa é muito estruturada e que está em quatro frentes, a nossa expectativa é que até o inverno estejam prontas para dar a garantia de que o homem do campo pode produzir, pode ir e vir, pode levar seus produtos sem muitas dificuldades. Candidata, sempre que o político fala em projeto, os municípios não têm essa quantidade de recursos para investir sozinho, então é pires na mão e voamos à Brasília. E nem sempre você consegue ter só o lado bom na política, nesse alinhamento com o governo. Qual é o seu grau de alinhamento político com o governo federal? Tenho certeza que se vier recurso, o morador de Mossoró está pouco interessado na ideologia. Mas assim, na hora de fazer política, qual é o seu grau de alinhamento com o governo federal? Olha, eu votei em Bolsonaro no segundo turno, todo mundo sabe, defendi o nome dele. E vou dizer uma coisa com toda honestidade, não escondo de ninguém, por ter sido prefeita, quarto mandato, ter passado por muitos presidentes, de várias tendências, do PSDB, Fernando Henrique, do PT, eu passei também por momentos de muita crise. Vocês lembram do governo do Estado que o tempo que eu passei foi uma seca tremenda. Aqui, como prefeita, eu tive o momento de enfrentar cheias, que precisava de recursos federais para resolver de imediato. O que era que a gente fazia então? Tinha que ir para Brasília de pires na mão, procurar, pedir, implorar, chorar, e muitas vezes, depois que passava tudo, é que vinha chegar alguma coisa. Dessa vez, eu quero reconhecer que o presidente e sua equipe foram ágeis. Todos os municípios e todos os estados receberam recursos para o Covid sem precisar ir lá. Não teve um prefeito que precisasse ir lá e recebeu de acordo com a per capita do seu município. Mossoró recebeu, Paulo do Céu recebeu, Natal recebeu, o governo do Estado recebeu, para que a gente enfrentasse a pandemia. Então, foi a primeira vez que eu vi um governo fazer isso. E tenho que reconhecer. Foi o governo Bolsonaro, que veio aqui. Eu entreguei a ele algumas solicitações, muito rápidas, inclusive, porque eu disse, não vou pedir muito, porque quem pede muito não consegue nada. Saneamento básico, já veio a resposta. O ministro Rogério Marinho, que foi meu secretário da Indústria e Comércio, num período quando eu era governadora, já me informou que os recursos lá, que esse aí já é um projeto, só falta ordem de serviço, para começar o saneamento, Santa Delmira, Parque das Rosas, até a redenção, chegando ao Wilson Rosado, recursos já estão sendo liberados. A outra parte, recursos do projeto que chegou aí, que nós começamos a fazer. Aeroporto 1, Aeroporto 2, que chaberia em Forno Velho. Também é outra bacia que vai ser feita, e ele garantiu esses recursos. E tem uma outra que nós também queremos fazer, que fica no Grande Alto de São Manuel, que nós precisamos concluir. Isso aí nós vamos fazer o estudo, levar para Brasília, que é a garantia dele que vai chegar a 100% saneado. A senhora enfrentou algumas greves no Serviço Público Municipal aqui em Mossoró. E uma das principais reclamações do sindicato, dos servidores, era a falta de diálogo da administração com os servidores. Para questões de reajuste salarial, para questão de pagamento do 13º, como agora o que a gente está mais recebendo. E a gente queria saber como é que a senhora pretende ter essa relação, se a senhora for reeleita, com os servidores públicos municipais. Olha, eu sempre fui do diálogo. Agora, realmente existe, de repente, algum ou outro servidor que acha que, porque eu disse não, não existe diálogo. Minha gente, quando você pode fazer, você faz. No caso dos professores. Os professores de Mossoró têm o reajuste do piso nacional. Todos esses anos tiveram. Um ano que faltou um percentual mínimo, mas que, mesmo assim, o salário deles estava bem acima do piso nacional. Não houve, não tem ninguém recebendo abaixo do piso. Inclusive, tentando corrigir o que eu encontrei do passado, que não fazia promoções, que não reconhecia. São vários tipos de promoções que nós estamos fazendo. E veja que, esse ano mesmo, nós demos o reajuste. Tivemos, quando começou a pandemia, nós íamos pagar chaneiro e fevereiro, a diferença do reajuste. Com a pandemia, nós tivemos que protelar o tempo, porque houve uma queda de receita bruta. e o Fundeb, não dá para pagar mais a folha de pessoal da educação. A prefeitura complementa. E foi que houve, nós tivemos que tirar. Tanto isso, como também o 13º, que nós antecipamos. Quando eu pago em janeiro, o 13º, daqueles funcionários que nasceram em janeiro, no ano de 2020, eu já estava pagando o antecipado, que era para pagar em dezembro, segundo a lei. Então, nós íamos antecipando, nenhuma parada. fiquem tranquilos, funcionários, porque nós já estamos nos estruturando para que vocês recebam, aqueles que ainda não receberam de março para cá, o seu 13º, agora já a partir de novembro e dezembro. A gente tem aqui algumas perguntas. Espera aí, a pessoa se identificou? Está aqui. Se identificou não, mas eu vou descobrir, viu, Moisés? Edinaldo. Edinaldo manda três perguntas, eu vou fazer só a primeira, viu, Edinaldo? Não dá para a gente ficar selecionando, tem muita gente. Pergunta à candidata Rosalba, por que o IPTU de Mossoró hoje é o mais caro do Estado? Olha, acho que você tinha que fazer essa pergunta. Não é o mais caro do Estado. Na realidade, eu tenho certeza que não é, porque isso já foi analisado e mostrado. Nós não fizemos nenhum aumento de IPTU. Na administração passada foi feito um sistema de avaliação que já checou e que a única coisa que a gente faz é o reajuste normais da inflação. Mas veja o seguinte, às vezes a pessoa estranha. sua casa, você comprou uma casa no conjunto, uma casinha pequena no conjunto. Com o decorrer do tempo, o que é que aconteceu? Você fez um segundo andar, ampliou sua casa, então a casa passou a ter outro valor, consequentemente o seu IPTU altera. E as pessoas sentem isso. Hoje, com a tecnologia, com os drones, com o sistema multifacilitado, tem um nomezinho aí, que foi feito de toda a prefeitura, que a Secretaria de Finanças, ela está toda informatizada, está pela tecnologia moderna, isso é visto e aí aparece. Agora, quem tem casa de até 50 metros quadrados, que um único imóvel, esse não paga IPTU, porque é IPTU social. candidata, muito obrigada pela participação, pela entrevista aqui no cenário Sabatina. A senhora tem dois minutos e meio para as considerações finais. Olha, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a TCM e a você que está nos assistindo. E dizer que eu quero sim que você me ajude com o seu voto para que a gente possa concluir todo esse trabalho. A casa está arrumada, mas ainda precisa que a gente faça mais para que ela fique maior, melhor, progressista, para que ela se desenvolva, gerando emprego, oportunidade, a educação evoluindo mais, a saúde melhorando mais. E isso tudo é o meu sonho, a minha vontade. E estou preparada com mais garra, com mais coragem, com mais determinação, com mais força e fé de que nós vamos chegar lá. Conto com você, vamos juntos. As mudanças começaram em 2017. Você viu, compare, que já, muita coisa já foi resolvido, muito já foi modificado, muita transformação vai acontecer e muito mais eu vou fazer. Vai ser o maior e melhor, a maior e melhor administração da minha vida. Me dê a oportunidade de mostrar a você o meu amor por Mossoró e pela nossa gente. Muito obrigado, candidata Rosalba, você de casa pela audiência, Filipe, Moisés, Carol, até segunda. Muito obrigada a você pela audiência no programa de hoje. Tem muita gente participando, é impossível mandar o alô de todo mundo aqui. Muito obrigada, Damião Sandro, Lindoval, José Santos, Jânia Azevedo, Jânia Azevedo, Cleberton, Nil Alves, Francisco da Chaga, João Paulo Marques, todo mundo. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada Moisés, muito obrigada Filipe, Vonúvio, mais uma vez a candidata Rosalba Cialini. Segunda-feira a gente se encontra às 7h25 da noite, ao vivo, aqui na TCM. Um ótimo final de semana e até lá. Tchau.